Será que você é pior do que outras pessoas porque você tem menos grana? Ah, vá! Vamos conversar? Namastê, bitch! Você também? Você tá legal? Eu quero saber, eu tô muito bem, obrigado por perguntar. Olha, deixa eu te falar por que eu quero conversar sobre isso. Recentemente eu vi uma briga aqui no YouTube, aliás, é o que mais acontece, de brasileiros morando no Canadá, brigando contra outro brasileiro que mora nos Estados Unidos. Eu não vou falar da briga porque por mim eles podem até se matar, eu não tenho nada contra isso. Mas isso foi uma coisa que me deixou um pouco pensativo, porque uma das coisas que eu aprendi com o tempo é que a gente tem que melhorar. A gente fica maduro pra melhorar como pessoa. E por que eu tô falando isso? Porque eu percebi, no meio dessa discussão toda, que os brasileiros que moram no Canadá, eles estavam diminuindo o brasileiro que morava nos Estados Unidos por ele ter menos. Aí eu fiquei pensando, peraí, será que os nossos valores não estão totalmente invertidos? Porque eu não consigo ver tantas pessoas maduras se degladiando por causa de uma bobeira como essa. Mas a partir do momento que eu vi os caras que moram no Canadá diminuindo o outro cara, falando que ele era um cara deslumbrado, porque ele achava o máximo compras em lojas de desconto, porque ele não tinha estudado enquanto morava fora, porque ele não tinha conquistado absolutamente nada, não tinha comprado casa. Aí eu fiquei pensando, opa, então será que eu também sou um fracassado? Peraí, eu conquistei algumas coisas morando na Austrália. Já comprei muito mais coisas e não vou entrar também no mérito da questão aqui. Mas quando eu vim pra cá no começo, eu não tinha nada disso. E eu tive que batalhar muito pra conseguir o que eu consegui hoje. E isso não me faz melhor, isso não me faz mais poderoso, isso não me faz uma pessoa mais lúcida, isso não me faz uma pessoa mais justa, muito pelo contrário. Eu não posso achar que pelo fato de eu ter estudado mais, eu sou melhor do que aquela pessoa que é analfabeta. Eu não posso achar pelo fato de que eu tenho uma casa, que eu sou melhor do que aquela pessoa que mora de aluguel. Eu não posso achar pelo fato de que eu tenho mais dinheiro na minha conta, que eu sou melhor daquela pessoa que está desempregada. Porque se for assim, o mundo vai ser sempre muito injusto. E a gente está aqui pra lutar contra isso. A gente está aqui pra melhorar como ser humano. Já falei, né? E aí, eu fico pensando, mas será que algumas pessoas perderam os valores a esse ponto? Será que com a maturidade ainda não descobriram isso? Será que a gente tem esse direito de humilhar o outro porque ele não conquistou a casa própria ainda? Isso é só um exemplo. Mas isso me mostra que a gente ainda tem muito que caminhar, que a gente ainda tem muito que melhorar. Quem me dera que todo mundo tivesse um pouco mais de lucidez e descobrisse que as pessoas são melhores por serem do bem, bom caráter, por quererem o melhor pro outro. E não pelo simples fato de ter. É aquela famosa briga, né? Hoje, o mais importante é ter e não ser. E eu luto piamente contra isso. Eu vim pra cá pra melhorar em todos os aspectos. E olha, o fato de hoje ter um pouco mais, o fato de hoje ter conquistado muito mais, não significa que eu ainda sou o supra-sumo do supra-sumo. E nem você. Até porque, pra vir pra cá, eu abri mão de muita coisa. Muita coisa mesmo. Sabe, quando você larga tudo e vai viver no exterior, na grande maioria das vezes, você vai começar do zero. E pior, você vai começar do menos 10, menos 50. Porque se você não for mandado do seu trabalho, da sua companhia, pra outro país com o mesmo cargo, você vai ter que começar do menos 10 mesmo. Sabe o que é isso? Você vai ter que fazer coisas que você jamais imaginaria ter que fazer. Morando no Brasil, isso é tão difícil, mas você cresce tanto como gente. Você cresce tanto, você aprende. Você aprende a dar valor pras coisas. E a grande maioria das pessoas que vão começar uma aventura em outro país, elas começam desse jeito. Nossa, será que você tá me vendo? Eu espero que sim. Até porque o sol tá coberto agora e eu tô gravando lá de fora. Mas voltando. Isso foi uma coisa que também me chamou muito a atenção nesses brasileiros que moram no Canadá. Diminuindo esse brasileiro que mora nos Estados Unidos, porque ele faz um trabalho que seria subalterno. Pelo menos na opinião deles, né? E aí é muito fácil, porque um desses rapazes, um desses senhores, ele deixa bem claro em um dos vídeos dele que ele foi pro Canadá, mas ele foi transferido. Então é muito mais fácil você começar a sua vida em outro país quando você é transferido da sua companhia. Porque você não vai começar do zero como todo mundo. Você não vai começar do menos dez. E mesmo assim, eu não acho que isso tenha mais valor ou menos valor. Eu só acho que isso é só um novo começo. Em diferentes plataformas, em diferentes oportunidades. E por aí vai. E falando em oportunidade, não é todo mundo que tem a mesma sorte. Aliás, eu tenho uma amiga que sempre me falou o seguinte, Emerson, você tem muita sorte na vida. E eu tenho. Mesmo começando do menos quinze, Eu ainda dei muita sorte, porque muita gente acreditou no meu potencial e me deu uma oportunidade. Mas não é todo mundo que tem essa oportunidade. E nem por isso essa pessoa vai ser pior do que eu. Uma pessoa, pra mim, ela é melhor quando ela quer melhorar. E não importa se é sendo pouco, sendo muito, tendo pouco, tendo muito. Nada disso importa. O que importa é essa vontade de lutar, de melhorar, de fazer sempre o bem pro outro. É, eu acho que eu fui confuso, mas enfim, eu espero que você tenha entendido o que eu sempre quis dizer nesses vídeos. Que o que mais importa é você ser quem você é, sem humilhar o outro. Sem fazer com que o outro se sinta um nada. Porque não é pra isso que a gente vive nesse mundo. Não é mesmo. Então é isso. Nesse visual mais do que maravilhoso, com um monte de gente passando por trás de mim, eu me despeço. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Muito obrigado pela sua companhia. E a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, Bid. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí